E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, porém, galera, eu confesso pra vocês, eu tô um pouco preocupado, porque o negócio é o seguinte, eu não sei nem se eu vou conseguir publicar esse vídeo, vou explicar o motivo pra vocês, né, que talvez eu nem consiga publicar esse vídeo, mas o grande motivo disso é que o seguinte, eu tava saindo pra dar um rolê de carro agora, né, eu passei na frente de um prédio e eu vi uma garota lá, sabe? E mano, ela me deu uma olhada, rapaziada, de um jeito que tipo, me chamou atenção o jeito que ela me olhou, sabe? Ela me olhou de um jeito assim, que mano, parecia assim que ela tava dando mole, parecia assim que tipo, que ela tava dando aquela madeirada, né, não sei como que vocês dizem aí na cidade de vocês, né, quando a menina tá dando mole, eu sei que mano, o jeito que ela tipo, tava olhando assim, galera, tipo, mano, não sei, algo me disse, algo tocou meu coração assim, dizendo que eu tinha que voltar e tentar falar com ela, né, tipo, ver, de repente, tipo, se ela aceita uma carona, não sei pra onde ela tá indo, né, de repente, perguntar o nome dela, mano, eu acho que assim, eu não tenho nada a perder, né, eu não tenho nada a perder, até porque tipo, a gente chega e só perguntar, oi, tudo bem, seu nome, tem namorado, né, isso aí, ó, tipo, não custa nada, né, e se caso a resposta for negativa, ela tiver namorado, ou então ela não querer papo, ou coisa na minha cabeça, a gente tentou, né, tenho ali a minha dignidade, minha honra, limpinhos, né, e fico tranquilo aí quanto, quanto a isso, mas eu não acho que seja certo, tipo, eu deixar uma oportunidade dessa passar, porque, mano, pelo que eu vi, é uma mina gata, tá ligado, é uma mina gata, e eu, do nada, comecei esse vídeo aqui, porque eu tô voltando lá, né, vou voltar e vou parar, vou tentar falar com ela, mano, se der errado, eu nem vou publicar esse vídeo, já aconteceu muito antes disso, tá ligado, tipo, eu pegar e chegar numa mina e tentar ali fazer um contato com ela, uma amizade, chamar ela pra sair, e tomar um belo de um fora, e tipo, e falar, mano, esse vídeo não vai pro ar, né, não é nem pelo fora, mas, tipo, também por questão, tipo, da menina ficar brava, coisas assim, rapaziada, sabe, é uma parada meio louca, mano, eu vou fechar essa janelinha aqui, mano, acho que tá batendo um sol, ó, que brisa, eu sei que, mano, vou tentar, né, velho, ó, vou colocar no esportão, esportão, né, mano, eu vou tirar aqui essa suspensão, eu sei que, assim, é, tão vendo aqueles pretinhos ali na frente, rapaziada, tão vendo aqueles pretinhos ali na frente, então, é ali, mano, só não sei se, tipo, se ela ainda vai, vai tá por lá, né, não sei, tomara que esteja, e vamos tentar, sorte, moleque, tentar, não custar nada, rapaziada, ó, participa da rifinha aí, da XRE, você pode ganhar XRE ou R$20.000 no Pix, e do iPhone também, você pode ganhar um iPhone 12 Pro Max ou R$7.000 no Pix, mano, o linkzinho tá na descrição desse vídeo, corre lá participar, dá essa força aí pra gente, beleza? Vamos ver, será, rapaziada? Ó, tudo tá ali, velho, né, velho, né, velho, né, velho, né, velho, né, velho, se eu levar um fora, rapaziada, sério, mano, se eu levar um fora, eu vou ficar chateado. Oi, e aí, tudo bom? Tudo bom. Viu, é, eu passei aqui agora há pouco, vi que você tava sozinha aí, é, você não tá querendo uma carona não, pra algum lugar? Não, é, eu tô esperando a minha amiga, a gente combinou de ir num barzinho. Tô esperando sua amiga? Sim. Ahn. Poxa, queria saber onde que é esse barzinho, hein? Ai, olha o barzinho. Como que você chama? Isabela. Isabela. Você é bonita, hein, meu? Você é solteira? Sim. Solteira. Ah, legal. É, ela vai, ela, ela vai vir te buscar? Ela vai, ela acabou de mandar mensagem que já tá chegando também. Ahn, entendi. Você, você não quer que eu te dê uma carona até lá? Não, não precisa, ela acabou de falar que já tá chegando. É? Poxa, viu? Ahn, de repente, vocês podiam me chamar pra ir junto nesse barzinho aí, hein? Ah, se você quiser, dá pra gente ir pra cá de depois. E outro, e nesse barzinho? É. Eu não sou que sai muito assim, sabe? Tipo, ah, não sei, é, hoje, hoje, será que dá tempo de eu ir ainda? Então, é que ela já tá chegando, daí se for mais tarde, talvez dá. Mas do que? Da gente ir ou da gente sair? Da gente sair. Ah, sério? É. Ô, louco. Pô, você podia, então, passar seu número pra mim, né? Não, não, não. Ou você quer anotar o meu? Anota o meu, hein? Pode ser. É Mike, tá? Hoje não rola. Hoje não, talvez, dependendo se eu não sair de lá muito tarde. Ah, é? Então tá, me manda uma mensagem. Manda sim. Beleza, então, Isa. Beleza. Tchau, tchau. Foi um prazer te conhecer, viu? Tchau. Pazerada. O que vocês acham, mano? Hã? Doideira, hein, tio? Será que ela vai me mandar uma mensagem, rapaziada? Agora eu fiquei curioso, hein, mano? Ai, não sei, agora, esse vídeo aí. Tomei chato, não ficou não, rapaziada? Viu que tomei um forinha, né? Quer saber, mano? Vou deixar esse vídeo. Olha como a Isabela tá no baile, mano. A câmera parou do nada, rapaziada. Mano, curti a mina, hein, rapaziada? Mina gata, mano. E, de certa forma, ela deu mole, né? Mas, né, eu ia anotar o número dela, mano. Só que eu lembrei que eu tava com o celular filmando ela escondida, né? Aí, tipo, falei, mano, anota o meu número, né? Se isso for um deixa... Mas, de certa forma, é bom, né, rapaziada, isso aí. Porque, tipo, vamos supor, se ela tiver interesse mesmo em sair comigo, em fazer qualquer coisa, Ela vai e me manda uma mensagem, né? Ela vai me mandar uma mensagem. Agora, se ela não querer, né? Não vai falar nada, não vai mandar nada. E vai acabar ficando por isso. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso aí. O que vocês acham, mano? Vocês acham que foi zoado a forma aí que eu cheguei nela? Vocês acham que ela demonstrou interesse? Que ela tava tesourando? O que vocês acham? Deixa eu deixar a opinião de vocês a respeito disso. É, chegamos na mina de parxona, mano. Tá achando o quê? É corajoso, filho. É corajoso. Pra não tomar uns fora, tá doido e palito, mas que não é bota a cara, não é bota. Né? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou seguir meu rolê, né? Vou dar uma volta aí pela cidade. Dar aquela causadinha. Dar aquela causadinha. E quem sabe aí eu não gravo mais alguma coisa pra vocês ainda hoje, né? Tipo, eu tenho gravado muitas coisas assim, relacionadas aí à minha vida pessoal, né? Ao meu dia a dia. Então, quem sabe aí eu não gravo mais alguma coisa hoje pra vocês. Beleza? Bom, rapaziada, é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui então. E seja o que Deus quiser. Se a Isabela me mandar mensagem, eu comunico com vocês, né? Tipo, como ela foi simpática, ela não ficou brava. Não vou, que eu digo, tipo, rejeitar de postar esse vídeo. Vou publicar ele. E vocês vão acompanhando aí, beleza? Bom, vamos saindo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí